O ministro Alexandre de Moraes já está preparando desde manhã cedinho, hoje, nesse domingo, o troco para o Elon Musk, que decidiu afrontá-lo publicamente ali pelo Twitter. Desde cedinho, a assessoria do ministro Alexandre, lá no Tribunal Superior Eleitoral, ele também é presidente do TSE, entrou em contato com a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. Eles queriam saber quanto tempo levaria, após uma ordem judicial, para que o X fosse bloqueado aqui no Brasil. A resposta da Anatel é que isso depende das operadoras de telefonia. E como lá na Anatel todo mundo conhece o presidente do TSE, eles já decidiram deixar todo mundo de sobreaviso. Então, o presidente da Anatel, segundo eu apurei aqui na minha coluna, já conversou com as principais operadoras de telefonia do país, a Vivo, a Claro, a Tim, para que elas ficassem todas ali com o dedo no botão, porque assim que chegar uma ordem judicial, se essa for a decisão mesmo do ministro Alexandre, todo mundo aperta o botão e o Twitter vai ficar um tempo fora de ar aqui no país. Ninguém acredita que a decisão do Alexandre é tirar de vez o Twitter do país, até porque quantos países hoje no mundo têm bloqueado o Twitter? Isso não pegaria muito bem para o país, mas todo mundo tem certeza que o troco vem e vem pesado. A gente continua acompanhando, eu convido vocês para ler a minha coluna ali no UOL. UOL